A Agência Internacional Coeca serviço a mútuo com o Ministério da Agricultura Pecuária no Pesca e Floresta. Apresenta o resultado intermediário com o projeto Radala, com parceiro na entidade Syrah, sexta-feira, e a Fundação Oriente Dili. O objetivo com a implementação do projeto Radala é atuar a produção no rendimento Tosnã em Sirianian e no município Roto. Na verdade, nossos agricultores estão trabalhando muito difícil. A gente tem que fazer o restaurante Syrah, mas a gente tem que fazer o modo de prisão. Agora, a gente tem que fazer o programa de marina escolar. A gente espera que a gente tem que fazer o modelo, a gente tem que fazer o modelo, a gente tem que fazer o modelo de saúde, a gente tem que fazer o serviço a mútuo com o Cuica e o Máf. Espero que a gente trabalha com o Máf e o Cuica. Embaixador Correia e Timor-Leste, A gente tem que fazer a confiança na comunidade agricultora Syrah, mas participa no projeto Radala, também o governo do Timor-Leste, a gente tem que fazer o povo agricultor Syrah, onde desenvolve o setor de agricultura e o Rai Lara. A gente tem que fazer o nosso embaixador, a gente tem que fazer o projeto de marina escolar, mas participa no projeto de marina escolar. E, depois, o mais importante, a gente tem que fazer o governo. A gente tem que fazer a agricultura Syrah, para que você tenha o melhor um governo, mas você tem que fazer o povo far. Então, a gente tem que fazer confiança, que você tem que fazer o governo e o Brasil, você tem que fazer atingir a Ciência, e você tem que fazer o Brasil, ou você tem que fazer o conquistar, e você tem que fazer o plano. O embaixador promete que o governo Correia sempre é um esforço para que você tenha ajudado. Por exemplo, o projeto de marina vamos lá, e depois nós o projetos de marina vamos lá. O ensino é melhor que nós temos o projeto de marina escolar. Então, o projeto de marina demoração, para a agricultura. Além dele, o governo Timor-Leste Monsato agradece ao governo Coreia, na Rússia, a agência internacional COICA implementa o projeto Hadala para ajudar o povo agricultor Sira. A gente tem que ajudar a ter uma comunidade. A gente tem que ajudar a ter uma comunidade. A gente tem que ajudar a ter uma família que tem benefícios diretos para esse projeto. E também, o vice-pron-ministro agradece a equipe Tomac que a gente tem que ajudar a ter um processo de implementação do projeto Hadala. E o vice-pron-ministro agradecemos para a COICA e para a ajuda ou para a comunidade. A gente tem que ajudar a ter uma comunidade. A gente tem que ajudar a ter uma cultura e para a agricultura desse benefício. Às vezes a gente tem que ajudar a ter uma comunidade, a gente tem que ajudar a aprender. E a gente tem que ajudar a ter uma comunidade. A vice-pron-ministro, a gente tem que ajudar a ter um governo do projeto Hadala. Enquanto o Projeto Hadala implementa no município de Tolu, Macanesan, Aileu, Ainaru, Noliquiçá, Projeto Nesduração Tinan Lima, Háhus Tinan Rihonrua, Ruanulo Resenida, Noseremata e Tinan Rihonrua, Ruanulo Resen Lima. Ruanulo Resenida, Noseremata e Tinan Rihonrua, Ruanulo Resenida, Noseremata e Tinan Rihonrua, Ruanulo Resenida, Noliquiçá,